Caras e caros camaradas, boa noite a todos. Senhores jornalistas, aqui presentes, a quem agradece o facto de aqui estarem connosco. Caras amigas, eu queria, em primeiro lugar, naturalmente, agradecer a todos. Agradecer a todos os militantes do Partido Socialista, agradecer a todos aqueles que dignificaram a democracia participando neste ato eleitoral. Queria transmitir-vos que tivemos um ato eleitoral no distrito muito participado, com muito militante a votar, e que deram, na sua globalidade, uma excelente lição de democracia, uma excelente lição de participação cívica. Votaram umas centenas muito largas de militantes, com as cotas em dia. Ainda não estão todas as secções apuradas, ainda faltam algumas por apurar, mas eu diria que votaram cerca de, pelo menos, 2.600 pessoas. A candidatura que lidera e protagonizo, recolheu de votos expressos para Presidente da Federação, é a isso que me refiro, mais de 2.200 votos, o que representa mais de 86% de votos expressos no candidato a Presidente da Federação. Queria-lhe dizer que, com as listas de delegados, que a candidatura que lidera apresentou nas 87 secções do distrito onde participámos, a candidatura que lidera, que muitos integram, elegeu 659 delegados ao Congresso da Federação. Quero, por isso, atendendo também à dimensão deste ato eleitoral, com muitas mesas de voto, o que é normal, com muitos cidadãos militantes do Partido Socialista com as cotas em dia a participarem, quero saudar todos pela forma digna, ordeira, civilizada, como decorreu o ato eleitoral. Quero agradecer, de forma especial, a alguns, naturalmente, à minha direção de campanha, que dia e noite deu o seu melhor, porque organizar um processo desta natureza é, obviamente, muito, muito exigente. Só quem passa por isto sabe aquilo que custa, sabe o trabalho que dá. São muitas horas do dia, são muitas horas da noite, e eu quero agradecer a essa equipa que foi liderada pelo meu mandatário e que integrou um conjunto de camaradas que a muito, que muito, devo e reconheço de forma muito, muito, muito sentida. Quero agradecer a todos aqueles que também deram corpo a esta candidatura. não só àqueles que hoje votaram livre e expressamente o seu voto, mas como também todos aqueles que a subscreveram, que participaram nas listas de delegados e que vão ser delegados ao Congresso da Federação. Quero agradecer, de forma também muito simbólica, muito afetiva, a todos os nossos camaradas que integraram a Comissão Organizadora do Congresso. Quero dar um abraço de amizade, de camaradagem, de sentido, ao Luís Marinho, Presidente da Comissão Organizadora do Congresso, que também liderou esta organização, ele liderou, e está a liderar, porque o trabalho ainda não está feito, e o Congresso ainda é só daqui a uma semana, e também sei bem, em gigantesca tarefa, já participei em outras comissões organizadoras do Congresso no passado, sei bem também a tarefa gigantesca, que é desenvolver um processo desta natureza, e também sei bem, os nós que é preciso desembolhar, os problemas que é preciso ultrapassar, e sei bem, o empenho e a dedicação que emprestam à causa do Partido Socialista, e sei bem, aquilo que também se dedica dias, noites, para que isto possa tudo correr bem, e ser bem lidado. A todos vós, camaradas, da Comissão Organizadora do Congresso, do meu caro Luís Marinho, o meu agradecimento, genuíno, sincero, e afetivo, por tudo aquilo que tem efeito. Quero, também, agradecer a todos, aqueles que, de forma tão expressiva, e de forma, e de forma clara, e de forma, que não deixa qualquer sombra de dúvidas, expressaram o seu livre voto, nas urnas, hoje. Quero também, felicitar a todos que hoje foram eleitos. Eu fui eleito, presidente da Federação, foram eleitos um conjunto de legados ao Congresso da Federação, a quem já me referi, também foi eleita, a Zé Nola Cruz, o Presidente, do Departamento Federativo das Mulheres Socialistas. E quero desejar a Isabel as maiores felicidades, além de lhe dar os parabéns pela eleição, desejar as maiores felicidades, também, no mandato que agora inicia. Quero também, felicitar, desejar o mesmo, a Elsa Paz, que foi eleita a Presidente do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas. E quero, obviamente, dar um abraço, afetivo também, sincero, genuíno, desejando as maiores felicidades ao novo, que é o mesmo, Secretário-Geral do Partido Socialista, ao António Costa, que é também Primeiro-Ministro de Portugal e que hoje foi reconduzido como Secretário-Geral do Partido Socialista. Portanto, desejo a todos as maiores felicidades, os maiores êxitos no desempenho dos seus, os vossos mandatos. E desejo também a todos aqueles que se foram eleitos para o Congresso Nacional que também felicito. E para todos, que foram eleitos ao Congresso da Federação, façamos quer do Congresso da Federação, quer do Congresso Nacional, que será logo a seguir uma festa da participação, uma festa da democracia, uma festa da discussão política e uma festa da defesa daquilo que são os interesses das comunidades, os interesses dos territórios que é para isso que cá estamos e é para isso que fomos eleitos. quero transmitir-vos que, tal como disse antes e tal como fiz também no passado, assumi compromissos que quero honrar no mandato que agora vou iniciar e quero ajudar a honrar todos aqueles que comigo vão colaborar. Quero também, naturalmente, ajudar a honrar esses compromissos em todos os conselhos, em todas as freguesias, em todo o nosso território. E sublinho quatro pontos essenciais. As autárquicas de 2017 que têm que começar a ser preparadas desde já. São um momento importante para o Partido Socialista, são um momento importante para o Partido Socialista no nosso interesse e são um momento importante para o Partido Socialista no contexto nacional. Nós ganhámos as relações autárquicas em 2013 tivemos no nosso sítio o melhor resultado sempre, tivemos um grande resultado também no país, quero, obviamente, assumir convosco que daremos o nosso melhor em 2017 para continuarmos a ter um grande resultado autárquico nas câmaras municipais, nas assembleias municipais e nas juntas de freguesia que governamos maioritariamente no nosso sítio. É preciso começar a preparar e a trabalhar afincadamente já neste processo. As eleições são já amanhã. O tempo passa depressa e nós queremos ganhar aquelas que governamos e queremos também ir à luta democrática naquelas onde não governamos, mas queremos também governar. Isso implica desde já um empenho e uma dedicação forte e queremos também, no nosso sítio, dar um contributo nacional para o PS ganhar em 2017 novamente a presidência da Associação Nacional Municipal de Portugueses que é o mesmo que dizer ganhar as eleições autárquicas no país e com isso dar também um contributo ao António Costa da Associação General do PS e um contributo para a firmação do projeto político do Partido Socialista no nosso território. Ponto número 2. Quero naturalmente dar um apoio empenhado e dedicado enquanto Presidente da Federação ao Governo do Partido Socialista e ao Primeiro-Ministro do Partido Socialista António Costa. O apoio a este Governo às políticas deste Governo, a envolvência, a dedicação, a informação, a mobilização de todos nós à volta daquilo que é a governação do Partido Socialista, do Governo liderado pelo Partido Socialista é absolutamente essencial. Nós, nos poucos meses que levamos o Governo temos marcado, vincado bem a diferença daquilo que é um Governo de Direita liderado pelo PSD e daquilo que é capaz de fazer um Governo liderado pelo Partido Socialista. Estamos a fazer no Governo aquilo que dissemos que faríamos quando fôssemos Governo. Estamos a honrar a palavra zada. Quero aqui também, publicamente, e como disse no meu percurso nesta fase eleitoral, quero aqui manifestar o meu total empenho e dedicação no apoio ao Governo do Partido Socialista e ao nosso Primeiro-Ministro. Ponto 3. Defesa intransigente das causas do nosso descerito das nossas gentes e do nosso território. Estão perfeitamente identificadas as causas pelas quais lutamos no Manifesto Eleitoral Distrital que aprovámos e que apresentámos publicamente a quando das últimas eleições legislativas. São 20 pontos essenciais do nosso compromisso e que, inclusive, é também um compromisso pessoal e político meu porque o subscredi enquanto candidato a deputado e enquanto deputado da Assembleia da República que sou hoje. São matérias essenciais para o nosso território, para as nossas populações em que eu me empinharei como é a minha obrigação, como é o meu dever ao lado dos nossos autarcas, ao lado dos nossos dirigentes para que, de facto, possamos fazer do nosso território um território melhor e com melhores condições de vida para os nossos conterrenos. Ponto 4. Obviamente, é essencial manter o Partido Socialista organizado e mobilizado. É preciso manter o Partido Socialista informado. É preciso manter o Partido Socialista a fazer política, a discutir política, a discutir causas mobilizadoras para todos nós. É importante ter o Estariado da Federação a funcionar, ter os órgãos do Partido a funcionar, ter um Bíblia de Estudos a funcionar, ter um Gabinete Autárquico a funcionar, como temos tido e bem até aqui. O meu compromisso com os governantes do Partido Socialista é também continuar a dar o melhor para a organização do Partido Socialista para que sejamos um Partido forte, mobilizado, empenhado, dedicado àquilo que é também toda a nossa ação política. Por isso, caras amigas, caros amigos, eu queria acabar como comecei a agradecer a todos e dizer-vos que foi um processo difícil, mas foi um processo que acaba em bem, porque acaba com um ato eleitoral digno, transparente, rigoroso e com uma grande adesão de militantes. Eu queria destacar até resultados excepcionais que tivemos no Desenito. o resultado de Coimbra é um resultado absolutamente excepcional. Em Coimbra houve uma participação muito grande e nós tivemos mais de 530, mais de 540 no Juntor das Assecções Emporadas, atualmente 550, perto disso, votantes na minha candidatura, no voto direto para a Presidente da Federação. O resultado da Figueira da Foz, um magnífico resultado, com uma participação elevadíssima também na Figueira da Foz e onde obtivemos também um magnífico, um excelente resultado. O resultado de Sor, onde também houve uma magnífica adesão, uma magnífica participação. Estão aqui camaradas de Sor, está aqui o Mário Jorge, estão aqui camaradas de vários conceitos, está aqui o Mário Jorge, está o João Gouveia, de Coimbra estão muitos, cumprimento todos, da Figueira estão alguns, cumprimento todos. O resultado de Pena Cova, também foi um excelente resultado, com uma participação cívica, também muito presente, muito significativa. O resultado de Montemor, foi também muito significativo, muito participativo. O resultado de Cantanheiro, enfim, um conjunto de resultados que são muito, muito expressivos, tanto mais que se traduziram numa manifesta vontade dos militantes expressarem pelo voto secreto, pelo voto direto, o seu pensamento sobre aquilo que é a condução dos destinos políticos da nossa retenção e do nosso Partido em Coimbra. Caras amigas, caros amigos, agradeço-vos a todos, agradeço-vos a todos, a todos aqueles que participaram, a todos aqueles que ajudaram, a todos aqueles que já têm trabalho pela frente, a todos aqueles que me ajudaram a mim, em particular, ao meu secretariado da federação, que agora vai cessar funções, depois haverá outro para eleger, e que ao longo deste tempo tem sido inexcedível naquilo que é a sua participação e naquilo que é a sua ação política, naquilo que é o apoio que também me tem dado, enfim, agradecer-vos a todos, não referindo nomes, porque cometeriam o erro, certamente, de me esquecer de alguém e, portanto, a todos queria cumprimentar de forma digna, de forma respeitosa.